Olá, salve, salve! Estação Cultura está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa desta quarta-feira, vamos falar sobre o Paralelo Festival que acontece nesse final de semana em São Francisco de Paula. Também vamos conversar sobre o espetáculo Causos do Coronel, a comédia gaúcha, que tem apresentação amanhã dentro do Porto Verão Alegre. E a música de hoje fica por conta da pianista Mari Kerber e do gaitista Ale Ravanello, que fazem show amanhã no Parangolé. Bom, vamos iniciar falando sobre música. São Francisco de Paula será palco no sábado e no domingo de oito shows com atrações internacionais, nacionais e locais. Eles fazem parte da primeira edição do Paralelo Festival, que tem como um dos idealizadores o Carlos Branco, que está aqui conosco hoje, para dar essa boa notícia, então, mais um festival para o Estado, para a Serra Gaúcha, para São Francisco de Paula. Conta essa história aí, Branco. Bom, o festival nasceu numa proposta da Paulo Comunicações, que é o Paulo Ainec, que é o diretor da Paulo Comunicações, nos procurou há alguns anos atrás, com a ideia de realizar um festival, não um festival de jazz, não um festival de pop rock, um festival de rock, um festival onde estivesse todas as tendências, gêneros e estilos. Então, nós procuramos algumas prefeituras no interior, a ideia era partir para uma cidade que não tem essa tradição de festivais, não procuramos Gramado, Canela, cidades que já têm muitos eventos, nós buscamos cidades que não tivessem muitos eventos desse tipo. E aí, em São Francisco de Paula, nós tivemos uma acolhida maravilhosa da prefeitura de São Francisco de Paula, um interesse muito grande de realizar lá o festival, e ele está se concretizando agora, dia 19h20, sábado e domingo, com várias atrações. Bom, uma cidade que já tem uma estrutura também, né, para hospedar, para acolher o público que vai chegar por lá. E interessante que, mais do que isso, a ideia do proposta do festival é que ele seja um festival todo ele aberto ao público, né, com a entrada franca. Sim, sim, toda a entrada franca, né, ele acontece bem no Lago São Bernardo ali, que é o cartão postal da cidade, né, tem o Hotel Cavalinho Branco e tem o Lago São Bernardo, o palco vai estar instalado ali no meio, né, é um lugar mais tradicional da cidade, assim, um lugar muito bonito, né, tem um visual muito bonito, e os shows vão ser aí nesse espaço, né. Depois o Paralelo vai ter uma edição pequena no inverno também, com oficinas de música, né, para estudantes das redes públicas e para estudantes de música, e também pequenos shows em hotéis e restaurantes da cidade, né. Então ele já tem uma ideia de uma programação estendida. Sim. Para esse primeiro momento que é, esse momento festivo, assim, de entrega e de comunhão com o público, grandes shows, vamos falar um pouco sobre esses shows, sobre essas atrações nacionais que vão estar lá, inclusive internacionais, e também dessa troca com os artistas daqui e locais também que tomam a oportunidade de subir esse palco, né. É, no sábado às 17 horas o festival abre com o Barbie Blues, que é uma banda de São Francisco de Paula, né, a gente pegou materiais, assim, de várias bandas locais e aí escolheu a Barbie Blues para abrir o festival, né. A segunda banda vai ser a Musa Híbrida, que já é uma praia completamente diferente, é uma banda de pelotas, né, que faz um rock, um sintetizador e samplers, né, um rock mais moderno, assim. A terceira atração é uma atração internacional, o guitarrista de blues de Chicago, Vino Laudan, e fechando com o Erasmo Carlos, essa primeira noite, né, o Erasmo Carlos, que é um ícone, assim, do rock e da música popular brasileira, né, autor de vários sucessos, parceiro do Roberto Carlos, né, foi um dos primeiros rockers do Brasil, assim, né. E aí no domingo, a partir das 16 horas, abre com a Marmota, né, que é um dos principais grupos dessa nova safra do jazz gaúcho, né, tem um trabalho super importante aqui no estado. Depois vem a Camila Toledo e a Ponte, né, que é o grupo dela. A Camila vai fazer um pouco do especial Billy Holiday e um pouco daquele espetáculo que ela fez no Santa Déa Cultural, que era com cantoras negras brasileiras, né, Alessi Brandão, Alcione. Ela pega grandes músicas conhecidas pelas intérpretes brasileiras e transpõe para standards de jazz, né. E o terceiro show é o Yangos, né, que é uma banda de Caxias do Sul, uma banda maravilhosa, que faz um trabalho de fusão da música gaúcha com a música latino-americana, e fecha com o Demônios da Garoa, que é um grupo, assim, talvez seja o grupo com o maior tempo em atividade no mundo, né, tem mais antigos, Rolling Stones, inclusive, eles estão desde os anos 40, né, em atividade, e vão cantar todos aqueles sucessos, né, que eles gravaram, que todo mundo toca em rodinha de violão, aquele samba do Ernesto, Mariposas, todos aqueles grandes sucessos da Donneira Barbosa, né. Então a ideia do festival é ele não ter um gênero definido, né, na verdade a gente trabalha com vários gêneros e estilos, né, vai estar sempre mesclando isso nos próximos festivais, nos próximos anos também. Não é um festival de rock, não é um festival de reggae, de jazz, não, é um festival que reúne as diferentes tendências da música, gêneros e estilos, né. Bom, pra quem gosta de música, um prato feito, né. E a cidade é muito bonita, né, São Francisco é uma cidade bonita, o lugar é muito bonito, acho que vai estar muito agradável lá, assim. Então aí tá feito o convite pra primeira edição do Paralelo Festival, espero que a gente possa conversar sobre várias edições, quem sabe daqui a gente tá falando sobre a décima edição, algo desse tipo aí. Nesse final de semana, a partir das... 17 horas no sábado e 16 horas no domingo. No domingo. A programação completa tá lá no Branco Produções, no www.brancoproduções.com.br.show. Eduardo Branco, obrigado pela presença aí e boa sorte em mais essa empreitada, certo? Obrigado. Bom, amanhã no Parangolé Bar e Restaurante tem show de rock, blues, jazz com a Mari Kerber e o Ale Ravanello. E eles dão uma palinha agora do que pode ser conferido nessa quinta-feira por lá. Então a gente confere agora, na sequência a gente conversa e no segundo bloco, com certeza, tem mais música. Com vocês. Eu vou para casa, nunca mais para ir embora. Eu vou para o resto de minha vida, eu vou para o meu filho. Eu vou para o meu filho. Eu vou para o meu filho. Eu vou para a minha vida, eu vou para o meu filho. Eu vou para o resto de minha vida, eu vou para o meu filho. Eu vou para o meu filho. Oh, yeah. Daqui a pouquinho o Ale e a Mari contam um pouco dessas muitas histórias que eles têm para contar e também tocam um pouquinho mais. Bom, depois de uma temporada pela capital e de uma turnê pelo interior do estado, causos do coronel, a Comédia Gaúcha está de volta a Porto Alegre. Amanhã, dentro da programação do Porto Alegre, seu Ataxerxes, seu Agapito e dona Verdacina sobem ao palco do Teatro São Pedro para mais uma apresentação. Eu converso agora com o Elton Saldanha e com a Fernanda Carvalho Leite, que dão vida a dois desses personagens. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Uma pesquisa facilitada pelo Elton para fazer esses personagens, né, Fernanda? É, muito facilitada. Nossa, quem mais tem experiência nessa cultura gaúcha é o Elton. A gente se diverte muito. Muitas contribuições para a composição toda do espetáculo. E o coronel tem todo um campo imaginário, poético, literário. Mas a gente tem que se divertir no palco também. Aí a gente vai trocando ideias, trazendo o palavrório, a forma de cantar. E ela, como bailarina, complementa mais um lado ainda da nossa cultura. Está junto com a gente o Oscar Sims. Sim, teve aqui ontem, inclusive. E teve aqui, né, com o Homens de Perto. O pessoal conhece ele bem, né, dessa trajetória do Homens de Perto. Um grande comediante, um grande parceiro. A direção do Levitin. Exatamente, a direção do Claudio Levitin. E os textos, como tu falaste, do Luiz Coronel, baseado na trilogia do Luiz Coronel. Todos os livros do Luiz Coronel. Bom, e aí como é que foi trabalhar, né, como a gente está falando, esse universo que é mais peculiar a ti, mais próximo de ti, né, Elton? Mas para vocês, até para o próprio Levitin, né, que é um cara da música, do teatro também. Mas um universo um pouco distante. Então, como é que foi trabalhar todas essas questões da cultura gaúcha? Trabalhar com uma leveza, com humor, mas também sem descaracterizar muito. Como é que foi para ti? É, não é tão distante, né? Porque, afinal, a gente é gaúcha e a gente está permeado por todas essas culturas do italiano, que entra também no espetáculo, o colono alemão, o da fronteira. Então, assim, com certeza o Elton tem um aprofundamento na cultura, principalmente musical, mas a gente conhece um pouco, né? E foi se divertindo, por isso tem toda a literatura vindo. Os causos já trazem personagens definidos. É uma questão de entrar na historinha e manter aquele jeito gaúcho de ser. É, e pegar a movimentação, o gesto. E, sobretudo, os sotaques, porque a gente fala ali italiano, como o colono italiano fala, o alemão, canções do folclore italiano, do alemão, do espanhol. Então, tudo isso é muito surpresa na peça, porque não é somente um caos gaúcho. É todo esse aculturamento da imigração dentro do Rio Grande do Sul. Além de intercalar cada caos com uma música. E todo mundo canta, todo mundo dança. A gente dança um tango, temos essa influência também, né? Os gaúchos também, né? Os gauchos. Os gauchos, a gente pega até um pouquinho mais, né? A gente vai lá nos mexicanos também, né? Brinca de tudo ali. E como é que tem sido o processo, você tiver todo esse processo para elaborar esses personagens, criar os caos, não os caos já estavam lá, mas trabalhar os caos. Já fizeram uma temporada, fizeram mais de uma temporada e já rodaram o interior. Como é que tem sido, então, essa experiência de fazer? Bom, esse processo começou há mais de um ano, né? Com a seleção dos caos, porque o Luiz Coronel tem uma vasta obra, né? Então, nós fizemos um longo trabalho de mesa, de seleção da seleção, para então a gente entrar para a sala de ensaio. Foram, sei lá, acho que uns seis meses de ensaio ou mais. Muito ensaio. E muito prazeroso, muito desafiador, às vezes difícil, às vezes desafiador, às vezes deliciosamente fácil. A gente também experimenta, escuta muito, porque às vezes a gente volta, olha, poderia naquela cena ter mais uma adaptação. E a gente fala, hoje a gente sai daqui e vai ensaiar, é tão prazeroso, porque a gente está fazendo a peça para nós. Mas já imaginando, a partir da experiência que tivemos, o resultado com o público. Totalmente ligado à relação com o público. A gente entra, não tem a quarta parede no nosso espetáculo, né? A gente está todo o tempo chamando o público a participar, a cantar junto, a bater palma. E nas experiências que a gente teve nessa turnê, nas apresentações, o público aplaude em cena aberta, canta junto com a gente, dá risada, só falta subir no palco. E sobram causos para dar uma mexida no espetáculo conforme o tempo for passando também, né? Sim, sem dúvida. A gente está sempre aprimorando, mexendo um pouquinho na coreografia aqui, na questão musical, nos próprios textos mesmo. A gente descobre mais um caos que surgiu, dá uma mexida. A gente está sempre, teatro é vivo. Teatro é uma arte viva, uma arte presencial, uma arte da cena. Então, ele sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual. Bom, então, mais uma oportunidade de ouvir os caosos e conhecer os caosos do Coronel, a Comédia Gaúcha, amanhã, a partir das nove horas da noite, num dos espaços de cultura mais tradicionais aqui da cidade portuguesa, do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Teatro São Pedro, dentro da programação do Porto Verão Alegre. Queria agradecer a presença de vocês, desejar a vocês mais uma temporada de sucesso aí e até a próxima, certo? Obrigada, querida, até a próxima. Agradecer a TV, né? Estava com saudade. É verdade. Ah, apareça por aí, de vez em quando. Certo? Bom, agora a gente vai para o intervalo, mas antes a gente tem dicas também para dar para vocês aqui. Hoje, a partir das seis da tarde, no Auditorário Juviana, acontece o espetáculo em comemoração aos 30 anos da Escola Projeto. Participam do show Vem Aqui, que é muito tri, músicos que estiveram no programa Encontro com o Compositor idealizado pela Escola. Entre eles, entre os 20 artistas que participaram, tem o Vitor Ramil, Ney Lisboa, Ike Gomes, Arthur de Faria e muito mais. Então, é interessante passar lá na Araújo Juviana. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com Estação Cultura, com mais música da Mari Kerber e do Alê Ravanello. Rapidinho, já voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 It's there and you all change a bit It's there and you all change a bit It's there and you all change a bit It won't change a bit It won't change a bit E no espetáculo que a Mari Kerber e o Ale Ravanello fazem amanhã, no Parangolé, estão previstas músicas autorais como essa, que a gente acabou de ouvir, mas os clássicos do blues e do jazz também fazem parte do repertório, porque também fazem parte da história de vocês dois também, né? Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Obrigado, Domice. Obrigado, Domice. Vamos falar um pouco desse repertório, né? O repertório tem muitas músicas autorais também, porque vocês estão preparando material também, né? Sim, a gente está para lançar, a previsão é de que seja lançado nos streamings agora em fevereiro, o show de lançamento vem um pouquinho depois, bem pouquinho depois. Ali em março, por ali com muitas novidades também, a gente está preparando um material bem legal e um show com muita gente que a gente gosta, conhecida para participar também, e agora a gente também vai ter um concerto que a gente vai participar nesse sábado, que vai ter um desses nossos arranjos que vai estar disponível no nosso CD, vai ser lançado agora em fevereiro, que é essa música que a gente estava tocando, e que a gente já fez no outro concerto que a gente participou com a Orquestra Unicinos, a gente também tocou essa música aqui, com um arranjo lindíssimo de orquestra que vai ser repetido, que a gente tem muita honra de participar. Pois é, Quinta, tem essa questão, a tua origem musical, a tua formação musical é diversa, né? Ela passa pelo piano erudito e ela também passa por esse piano mais martelado do blues e do jazz também, né Mara? É, eu comecei assim, na verdade, quem me introduziu a esse piano martelado do blues e do jazz foi essa figura aqui. E, na verdade, eu comecei a me apaixonar depois que eu entrei na Faculdade de Música Popular, que foi onde a gente se conheceu, que eu conheci o Ali, comecei a entrar nesse meio do blues e aí a gente virou muito amigos. Na verdade, é engraçada a nossa história porque a gente virou, primeiro a gente virou amigos, né? Começou a se conhecer fora da música para daí começar a tocar juntos e criar essa sintonia. E interessante também ter essas afinidades, porque são dois instrumentos que têm essa afinidade desde lá dos primórdios dessa música, né? Do blues, né, Ali? Sim, sim, o piano é uma coisa engraçada, assim, porque tanto o piano quanto a harmônica são instrumentos que não eram utilizados na música que era de origem africana, né? Então, são instrumentos que foram disponibilizados à gaita, né? A harmônica porque era muito barata e o piano porque eram instrumentos que talvez os imigrantes já não usassem mais e o pessoal do blues, não sei se tu sabe dessa história, Domício, mas o pessoal do blues começou a usar mais as teclas pretas do piano, justamente porque eram as teclas que não estavam estragadas nos pianos que eram descartados. Então, o pessoal do blues tinha a tendência a usar as teclas que estavam funcionando e, por coincidência, também eram as teclas que fazem parte da escala do blues e tal, mas é uma história muito longa para contar agora. Mas isso é uma coisa interessante, são dois instrumentos que eram de origem, né, de um folclore que não tinha nada a ver com a música africana do qual o blues tem a origem principal, né? E se dão muito bem e agora são praticamente a base para essa sonoridade, né, que segue até hoje. E esse repertório, como é que está a construção dessa musicalidade de vocês, tendo essa possibilidade também de tu com uma trajetória já nessa musicalidade de blues, rock e jazz já há algum tempo, com a Mari e com outras possibilidades musicais também. Como é que está sendo para vocês construir esse repertório, essa afinidade, desse encontro de vocês dois aí? Olha, uma coisa que a gente se deu conta quando a gente começou a ficar amigo, que a gente adora compor e a gente tem muita sintonia na hora de compor. Então, um começa a dar uma ideia, o outro já acrescenta e aí a gente já começa, é uma viagem assim que flui, sabe? É, a nossa ideia, na verdade, é sempre a gente, enquanto está compondo, a gente vai criando e daí na hora do show nem sempre acontece o que a gente tinha previsto, né? É muito comum, assim, a gente trocar arranjo ou se dar uma olhadinha para ver quem vai começar a solar ou quem vai começar a cantar, porque é isso que cria a nossa sintonia de palco e que a gente escolhe sempre ter, né? De não perder essa coisa do improviso na hora. Da gig ali, da coisa do... Da jam ali. Da jam. Então, duas oportunidades de conferir o som de vocês, uma delas amanhã no Parangolé, um dos espaços que o pessoal que gosta de música vai direto ali, que fica, deixa eu ver se eu estou com os endereços aqui, é Parangolé, Alina Lima e Silva 240. E aí, uma outra oportunidade, aí é no final de semana, dentro do Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas, que vocês também se apresentam por lá, né? Como é que vai ser a apresentação lá? Isso, a apresentação começa no sábado às 8 horas, na Praia do Laranjal, e aí vão ter vários espetáculos, né? E um deles vai ser a Orquestra Unicinos, com um concerto de blues e jazz, que é um concerto que a gente vai repetir agora lá em Pelotas, com a gente participou também, e com um repertório, assim, de jazz e com outros solistas convidados também, o Luciano Leães, a Débora Neto, e aí nós dois também estaremos como solista, e eu vou acompanhar a Orquestra nesses outros temas. Excelente, olha só que função. E o lançamento do CD, como o Ale falou, previsto para fevereiro, antes disso o pessoal ainda pode escutar algumas músicas, já tem singles disponíveis, tem algumas coisas já nas plataformas digitais e nas redes, Ale? Não, a gente só tem teasers, né? Então, se o pessoal quiser, né, focar no Instagram da Mari, que é fácil de memorizar, né, que é mari.kerber. Ou no Instagram do Ale, que também é bem fácil, que é Ale Blues Ravanello. A gente tá postando ali teasers com trechos das músicas e falando sobre as músicas, porque daí até o dia do lançamento fazer vários vídeos falando um pouquinho das histórias das músicas, porque o nome do CD é justamente esse, é tantas histórias para contar, né, tá so many stories to tell, então historinha é o que não falta, né, Mari? O Blues sempre chama, sempre pede boas histórias. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, é isso? A gente que agradece. E pedir para vocês mais uma canção antes da gente encerrar a estação, então vamos colocando os microfones na posição aqui. Enquanto eu lembro o nosso público que a gente volta amanhã, a partir das duas horas da tarde, com mais uma Estação Cultura ao vivo, certo? Até sexta-feira a gente tem programas ao vivo aqui todos os dias, às duas horas da tarde. Então vocês fiquem com um pouquinho mais de Mari Kerber e também do Ale Ravanello e a gente volta amanhã ao vivo. Por favor, com vocês. Obrigadão. O Lord, O Lord, O Lord, O Lord, O Lord, Hurt me so bad, I was surprised. But someday, baby, I ain't gonna worry all my life anymore. O Lord, what do you know? Amado? 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 Or amado? Amado? You know, that's my story You know, and this is all that I have to say to you So long, little darling You know, I do believe that you and I are through But someday baby I ain't gonna worry All my life anymore I ain't gonna worry Oh yeah Oh Lord